Top 10 Gangues Mais Perigosas do Mundo Os Munguiki De origem keniana, os Munguiki são conhecidos por serem, além de uma gangue, uma seita recheada de brutalidade, sangue frio, prática de mutilação e canibalismo. Há relatos ainda de terem decapitado uma criança de dois anos em um ritual, além de espancarem 20 pessoas até a morte em 2002, antes de serem expulsos pelo governo. Com ainda cerca de 100 mil membros e uma política baseada em assassinato, extorsão e sequestro, eles aparecem em épocas de eleições, ficando mais ativos, atacando pessoas nos bairros pobres onde dominam. Yamaguchi Gumi Criada em 1915, sendo a maior facção da Yakuza, com mais de 23 mil membros, divididos em 750 clãs, ela pode ser considerada uma das organizações criminosas mais ricas do mundo, mexendo milhões de dólares anualmente. Com políticas rígidas e juramentos onde os membros devem jurar comprometimento total com seu líder, antes do que com sua família. Caso façam algo de errado, são punidos perdendo a ponta do dedinho direito. Os Crips Formada em sua maioria por jovens afro-americanos e criada em 1969 na Califórnia, é famosa por ser uma das maiores e mais violentas gangues dos Estados Unidos. A cor azul foi adotada como uniforme e hoje possui mais de 30 mil membros. Ficou muito conhecida por ser suspeita de ter recebido 1 milhão de dólares do Notorious Big para assassinar o famoso rapper Tupac. Os Bloods Uma das maiores rivais dos Crips, a gangue com 15 mil membros não os deixam para trás no quesito violência. Com a ideologia, você mata um dos nossos, nós matamos um dos seus, já acabaram com as vidas de milhares de inocentes entre os diversos giroteios entre gangues. No auge do conflito contra os Crips, estavam sendo oferecidos 10 mil dólares por cada membro dos Crips mortos. Los Aztecas Los Aztecas, também conhecidos como Barrio Azteca, foi fundada em uma prisão em El Paso, no Texas, em 1986, e se tornou uma organização criminosa com cerca de 8 mil membros, 103 mil espalhados nos Estados Unidos e 5 na cidade de Juarez, no México, que faz fronteira com o Texas. Seu líder, Eduardo Ravello, está na lista dos 10 mais procurados com prêmio de 100 mil dólares pelo FBI. Irmandade Ariana Também de origem norte-americana, chamada também de Amarca, a gangue de supremacia branca com cerca de 15 mil membros, em sua maioria atrás das grades, representam 0,1% da população carcerária, mas é responsável por 18% dos assassinatos dentro do sistema penitenciário federal. Matar um negro ou latino é a única exigência para entrar. Caso mude de ideia e decida sair, você será morto. Um membro mostrou ser desleal e por isso teve cinco dedos arrancados. Já outro foi punido tendo seus anos genitários queimados com o ferro em braço. PCC O primeiro comando da capital foi fundado em 1993 com a ideia de combater a opressão dentro do sistema penitenciário e vingar a morte dos 111 presos no Massacre do Carandiru, em outubro de 1992. Responsáveis por diversas ondas de ataques, sendo uma delas em 2006, resultou em quase 300 mortes registradas, entre PMs e civis, e diversos ônibus incendiados, enquanto uma rebelião generalizada acontecia em mais de 50 presídios no estado de São Paulo. Gangue da Rua 18 Uma organização criminosa latina que atua desde 1960 em Los Angeles, onde estimam que pelo menos uma vez por dia alguém é assaltado por um membro da gangue. Sem nenhum escrúpulo, após o sequestro do irmão de 14 anos de um jogador chamado Wilson Palacios, o assassinaram brutalmente, mesmo depois do resgate ter sido pago no valor de 500 mil dólares. MS-13 Rivais da gangue da Rua 18 e com 70 mil membros, em maioria de El Salvador, recrutam meninos de 10 anos e os treinam até se tornarem assassinos, enquanto as meninas de 12 são postas para prostituição infantil, sendo viciadas em álcool e drogas. Com a rivalidade à Rua 18, Honduras possui a maior taxa de homicídio do mundo, com uma média de 20 mortes por dia. Losetas Considerada pelo governo americano um dos maiores cartéis, sofisticados, com tecnologia avançada e perigosos do México, pois são formados por desertores da tropa de elite mexicana. Armados com rifles, antitanques e lançadores de granadas, em 2011 foram responsáveis por 193 mortes em um massacre em São Fernando. Música